O Corinthians tenta espantar a má fase no Morumbi contra o Vitória e começa contando com uma ajuda da trave neste chute de Elson. Os gols só vêm no segundo tempo. Fernando Baiano marca para o Corinthians. E o Vitória, que não tem o artilheiro do campeonato Alain Delon em campo, é salvo da derrota por Simval. Um a um, mais um tropeço do Corinthians no campeonato.